Em uma conversa telefônica gravada pela Polícia Federal, o ex-deputado Márcio Junqueira, ex-PP, explica ao interlocutor como comprar alguém. Tem que comprar bem comprado, afirma. Ouça no vídeo acima. Junqueira é investigado pela PF, e chegou a ser preso, por supostamente ter tentado comprar o silêncio de uma testemunha da Operação Lava Jato, o ex-assessor parlamentar do PP José Expedito Rodrigues Almeida, que denunciou um esquema de pagamento de propina a parlamentares do partido. Quando você compra alguém, se você comprar alguém, tem que comprar bem comprado, porque esse cabra que se vendeu prate se vende pra outro também, disse Junqueira em conversa com o ex-secretario municipal de Boa Vista, Roraima. A Polícia Federal, Junqueira respondeu, sem citar nomes, que estava falando de relações políticas na Assembleia Legislativa de Roraima. E que a frase, embora dita por ele, não condiz com seu pensamento. Gravação mostra esse deputado orientando o depoimento de testemunha PF. No outro episódio, a Polícia Federal gravou em uma ação controlada da Operação Lava Jato, um diálogo no qual Junqueira trata de repasse de valores e orienta uma testemunha ligada ao partido a mudar o teor de um depoimento, a ação controlada é planejada com auxílio de um colaborador. Segundo a Polícia Federal, Junqueira tentou pressionar o ex-assessor parlamentar do PP José Expedito Rodrigues Almeida. O ex-deputado foi preso após ter sido gravado duas vezes pelo PF entregando o dinheiro a José Expedito, que colaborou com a PF para fazer a gravação. Segundo Expedito Almeida, o dinheiro, R$ 5.000 na primeira entrega, em 26 de fevereiro, e R$ 1.000 na segunda, em 28 de fevereiro, destinava-se a compra do silêncio dele. A PF, o ex-deputado negou que tivesse tentado comprar o silêncio de Expedito e disse que o dinheiro era uma ajuda pessoal ao ex-assessor. A PF e a Procuradoria-Geral da República afirmam que o diálogo no qual Junqueira aparece conversando com José Expedito reforça a suspeita de que o ex-deputado tentou comprar o silêncio do ex-assessor, o que configura o crime de obstrução das investigações. De acordo com a PF e a PGR, Junqueira agiu em mando do presidente do PEP, o senador Ciro Nogueira, PPP, e do deputado Eduardo da Fonte, PPP. Os três foram denunciados no último dia 19 por obstrução de justiça. Eles negam ter cometido irregularidades. Naquela ocasião, o advogado de Márcio Junqueira, Roberto Bertoldo, declarou que surpreende, mais uma vez, que imprensa tenha tomado conhecimento da denúncia antes da defesa e, também, o fato de a PGR oferecer a denúncia já que não existe nenhum elemento que comprove a alegada obstrução de justiça. Na ação controlada, Junqueira flagrada orientando José Expedito sobre o que dizer em um eventual depoimento na Polícia Federal, Márcio Junqueira, nós vamos fazer um termo, você dizendo que foi na Federal. José Expedito, 1. Márcio Junqueira, nós vamos. Que na Federal vamos dizer que você está sendo coagido, e o C. José Expedito, 1. Márcio Junqueira, dizer que, estão te pressionando. José Expedito, tá. Márcio Junqueira, o que não pode. Já conversamos contigo. Em outro trecho da conversa, em que Junqueira entrega 5 mil reais para José Expedito, o ex-deputado falha em valores, Márcio Junqueira, ele ainda falou assim, não, vai dando, juco, pra ele de 10, de 20 mil. José Expedito, 1. Márcio Junqueira, mas eu pensei, de 10, de 20 mil não resolve. Ponto vírgula barra inversa barra e saia de quem. Mais adiante, sem saber que estava sendo gravado, o ex-deputado alerta a testemunha de que ela não pode aparecer com dinheiro. Márcio Junqueira, se tu aparecer com dinheiro. A PF já até pode estar te monitorando, entendeu? José Expedito, será? Márcio Junqueira, oxi. Vírgula tem gente mexendo nisso. As entregas de dinheiro ocorreram nos dias 26 e 28 de fevereiro. Entre uma entrega e outra, Márcio Junqueira foi à casa do deputado Eduardo da Fonte, fato destacado no relatório da PF. Outro fato também apontado pela investigação, no dia 27 de fevereiro, Márcio Junqueira esteve na casa do deputado Eduardo da Fonte. Esta visita converge com a afirmação de Márcio Junqueira, captada durante a ação controlada de segunda-feira, segundo a qual procuraria pessoas para tratar dos detalhes do tal documento em que José Expedito negaria as declarações prestadas à Polícia Federal, diz o relatório da PF. Márcio Junqueira Márcio Junqueira Márcio Junqueira Márcio��